NERDS TETUDOS FANS DE Jogos 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 NERDS TETUDOS NERDS TETUDOS NERDS TETUDOS NERDS TETUDOS FANS DE Jogos NERDS TETUDOS FANS DE Jogos chamado Expectando Aleatórios e estamos duraços para trazer mais uma transmissão maravilhosa para a galera de casa. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Ogro. É isso, Neves. O Sonic Pelado, a gente espera que ele, como o porco espinho velocista que é, corra muito por Verlantes, que não fique parado dentro de uma casinha feito um cagão. Credo. Que nojo. Vamos que vamos. O Sonic Pelado decidiu cair ali na estação de trem. Ele vai já garantir ali a sua lupa e ir para o jogo quente. Quente. Eu quero saber de você que assiste o canal do Ogro. Se você gosta do Ogro, digita um. Com essa, Sonic Pelado. É, é gosto. Ele está assistindo a live, ele quer aparecer, ele faz sua gracinha ali para a galera. Ou põe no comentário do YouTube um também, né? Mas aí o pessoal vai colocar dois, vai colocar nove. Nove. E o cara já estava esperando ele no Sonic. O Sonic está com problemas, tomou a bala. o Sonic Pelado. O Sonic Pelado conseguiu a eliminação do Sonic Pelado. O Sonic Pelado já está fora da brincadeira. Não teve ali nada. O Mr. Gebita estava já esperando a chegada do Sonic e garantiu. Está tomando tiro das costas. Virou, procurou o cara. Tentou um disparo na volta do o Mr. Gebita. Vem brabo para cima do o Mr. O Mr. tenta correr. Conseguiu passar a placa. Vai aqui pelo lado da escada, vai subir, vai pegar o segundo andar. Tentar cair na cabeça do jogador. Ele voltou, se escondeu aqui no corpo do Sonic Pelado. E o Mr. Gebita conseguiu já se proteger. O jogador não está mais atrás dele. Jeba significa rola, né? Significa pênis. E Gebita é um pintinho. Então o Mr. Gebita é um cara que tem um pipilzinho pequeno. Está passando ali. Se ele tivesse uma rola grande, tinha batido de frente, inclusive, né? Tomou tiro pela bunda, mas não quis trocar. Acabou correndo. Significa que ele é um cagão. É um cagão. Bati o martelo. O que é isso que é besouro? Nem até parece. Neve, seria a Gebita o vencedor dessa queda? Seria. Mr. Gebita, o grande vencedor dessa queda. Vamos acompanhar a rotação dele por aqui. Ele já desce. Vai pegar por baixo. Agora o Mr. Gebita, ó. Consegue pegar a caixa. Atenção, Neves. Está com uma meta de LC10 gostoso. Oi? ZK, ZK. Você vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Eu já estou aceitando já o meu título. Se der mais uma volta por aí, acaba a corrida. Porque passa a primeira vez. Que a primeira vez que ele passa no mesmo lugar. Não aguento mais. Está repetindo? Está em loop? Porra. Vamos que vamos. Bem, o Mr. Gebita aqui, ó. Ele acabou de pegar um drone. Safado. Pegou também uma M4. Uma Bullfrog que atira Makarov. 9 milímetros. E aí ele vai usar o drone aqui. Ó. Nossa. Beleza, hein? Que gameplay elevada. Beleza. Que gameplay, hein? Nossa, que gameplay, gente. Nossa. Nossa, gente. Nossa, que beleza. Parabéns. Tem informação. Caramba. Estão falando... Informação. Jogue como um nogrão. Cutu, 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 cutu. Isso é um chicote do Beto Carreiro. Isso é um tipo beleza. Estão falando que o Mr. Gebita joga sempre com a Isa TV. Coitada da Isa TV, hein? Alô, Isa TV. Está precisando de melhores parceiros aí que o Mr. Gebita aqui já está demonstrando que não é forte dele, né? O jogo. Opa! Já tem pingos vermelhos no mapa. Pinto vermelho no mapa. Pinto vermelho. Beleza. Pintão vermelhão. Olha que é subida, hein? Está procurando. Cadê? Olha, ele está olhando para o teto. Ele está ouvindo passos. Ele está ouvindo passos. Ele viu o tamanco. Agora viu a ponta do nariz. Deve ser o ogrão lá em cima. Ah, não. É outro narigudo. Espera aqui agora. Subida. O que? Nariz? Vai subir na escada, hein? Subida rápida de Mr. Gebita. Aqui o cara passou. Ele deu fake. Voltou, conseguiu o disparo. Tirou a placa. Puxou agora sua... O que é isso? Que absurdo. Mr. Gebita. Calei minha boca, Neves. Completamente. Beleza. Movimentou-se bem. Subiu na escada. Deu aquele piquezinho, né? Deu uma olhada antes de entrar lá. E, Neves, sobre o meu nariz, né? Um narrador profissional num canal como esse, falando uma bobagem dessa. Aí não. Você não está achando... Eu estou aqui te elogiando, pô. Se nariz, tudo é privilégio. É lógico. Tem gente que nem tem nariz, né? O quê? Tem o Vanti por ali, pegando o caminhão aqui. E eu falei mal do Gebita, né? Mas ele demonstrou uma mirinda ali, muito gostosinha. E a XM4, uma arma que tem um ADS muito poderoso. Uma das armas mais leves da categoria fuzil de assalto. Justamente para essa trocação de curta distância. É uma arma bastante indicada. Ó, a Loreker aqui mandou mensagem falando que ter nariz bom ajuda na hora de... De sentir cheiro. É. Dizem. É muito grande, né? É. É isso. Dizem aí. Caminhão agora sendo pilotado pelo Mr. Gebita. Claramente jogador de outro... Embriagado. Embriagado. Avança aqui totalmente embriagado. Se não tiver embriagado, não adianta. Não vale a pena dirigir caminhão. Subir agora de Mr. Gebita. Ele vai pegar uma caçada aqui em cima. Pegando a caçada, já saberemos qual é a próxima vítima desse jogador. Exemplar. Excelente. Um talento. Um talento nato. Com a experiência de gameplay. Capaz de deixar atordoados a voz das crianças. Ele agora está com a 12 também. E acelera. Justamente sobre a 12. Sobre a Galo 12. As armas do Cold War, elas são um pouco confusas em alguns aspectos. Sobretudo as armas de longa distância. Agora, a submetralhadora e a 12 são muito apreciadas. Olha aí o jipinho. Olha só. Vai passando o jipinho por ali. O Mr. Gebita desceu e subiu. Deu fakezão no jogador adversário. Ficou com problemas. Ele tem que achar o Serge Rio Max. E é exatamente o jogador que está no jipinho, ó. Ele espera. Ele parou. Viu para onde ia o jogador adversário. Opa! Rampou acima de Deus. Acima de mim, só Deus. E a roda da frente. Chegou rasgado, rasgado. Sem chance, sem dó nem piedade. Ele joga muito, Gebita, viu? E o Mr. Gebita falaram mal dele no início do vídeo aí, ó. O que foi? Chegou dando grau de jip? Ah, é outro nível, filho. Maluco, quando é piloto de moto, é piloto de jip. Deu o grau e agora o Mr. Gebita acabou caindo. Foi eliminado pelo outro jogador. Temal Kill. Eu não consigo ver. É o Temal Kill. Agora nós vamos expectar o Temal Kill. O Neves ficou o jogador que vocês viram que falaram mal dele. Falaram mal. Pum! Já morreu. Então o Neves aí, ó. Aí, mandou ali que gosta de cozinha, ó. Mandou ali, ó. É. Você tomou assentado. Vamos. Mandou ali, ó. Tomou assentado. O Vapo. E aí eu ia falar do da 12, né? Justamente as armas de curta distância são bem interessantes no Cold War. Sobretudo a Galo 12, que vem se tornando cada vez mais meta. E alguns jogadores tiltam quando morrem no dozeiro. Beleza. Ô Galo. Ô Galo aí. Esse Galo com Covid aí. Beleza. É o carro, ovo. Cuidado pra não matar o ovo. Alô, dona de casa. É o carro do ovo passando na sua rua. A galinha chorou. Ovos graúdos. É o carro do ovo, dona de casa. Vem pegar o ovo. Vem pegar no carro. Vem pegar no galo. Vem aqui. Gritou o galo quando a galinha botou. Aqui vem o tema kill. Tema que kill. Não, sei lá. Segurou ali no sushi. Apoiou a arma. Tentou o disparo. O cara correu. Atrás da casa de madeira. Puxou o sniper. Ele não viu. Tira o efeito da voz. Show arrombado. Tirou. Agora voltou. Passa a placa. Bota no peito. Bota no pinto. Segura bastante. Ô, bro. Você acha que seria mais legal se um jogador colocasse duas placas? Uma em cada mamilo. E mais uma na cueca? Uma na camiseta e uma dentro da cueca. Claro, dentro das calças. Para proteger as partes íntimas. Afinal de contas, também é vulnerável. A parte de baixo do corpo também toma bala. E tem um multiplicador muito forte de dano. É, multiplica o forte dano. É isso. Do nada. Vai que vai. É nóis. Eu tenho aqui um paradoxo para você, né? O lugar do peito ali, que é o lugar justamente onde tem as placas, é um lugar que recebe mais tiro e que toma mais dano, né? Tirando a cabeça. Se está protegido, por que recebe tanto dano assim? Deveria tomar menos. Mas a vida é assim, né, velho? Isso é a vida. Você ora, ora, ora para ficar protegido e de repente dá merda. Entendi. Então, se você não proteger, toma mais dano. Se você protege, toma dano. Toma dano também. Toma dano do mesmo jeito. Galilzinha numa mão, 12 na outra. Então tem ali um setup para média distância e também para super curta distância. 9 metros ou menos. A Galo 12 brilha muito. O nosso emelhante, o Temal Kill, vai para cima dos rapazes. Sem muito medo, já que a Galil tem um TTK maravilhoso no peito. Com colete ou não. E a 12 tem um TTK maravilhoso, melhor do mundo aí. Dentro de todas as armas disponíveis, no momento só perde para a Varri Rua. Só que a Varri Rua é um pouco pesadona. A galera prefere a Galo 12 pela manezabilidade. Aquela característica que deixa você ser manuseável. Manezabilidade. 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 Quando os caras mané conseguem usar. O que é PPK? Não, PPK não é. TTK, Time to Kill. É o tempo que você demora para matar o oponente. Ele caiu no pergura. Olha ali o cara ali no canto. Já pulou, já tentou o disparo ali, o Temal Kill. Acabou acertando algumas, mas o cara conseguiu fugir, hein? O cara conseguiu fugir. E lá vem o Temal Kill atrás dele. Com a 12 na mão e com uma enigma com munição soviética 762. Olha só, ele viu a passagem do cara. O cara vai correndo pelo outro canto. Ele apoia a arma na berolinha. Tem maluco passando do outro lado também de veículo. Tem gente pelo outro lado, do lado do canto. Agora sim, hein? Mirou para cá, Sniper. Tenta o disparo. Fala comigo. Já apoiaram na sua berolinha? Já apoiaram. Beleza. Beleza. Vamos agora com o Liga Elegante. Também com a enigma. Imagina se a gente tivesse que saber o nome de cada arma, assim. Liga Elegante, enigma. Ah, de cada skin, né? De cada skin. É, de cada skin. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Quem sabe o nome de todas as skins? Será que existe alguma pessoa que sabe o nome de todas as skins? Claro que não. Se alguém souber, deixa aí nos comentários aí no vídeo do Ogro, hein? Fala assim, o Ogro sei o nome de todas as skins, que a gente vai fazer um show do milhão só com o nome de skin. Neves, não adianta ter todas as skins do jogo se você só vai usar uma, né? A skin da Rose. Caramba, e o tema aqui usou o mesmo spray do Sonic Pelado. Seria uma conspiração aqui no Espectador de Aleatórios? Seria um bando de amigos que estão caindo juntos aí, falando, vamos trazer, vamos jogar o mesmo spray, vamos fazer o gesto ali, o gesto aqui do cozinho, entendeu? Porque a gente... É, aquele gestinho assim, o pessoal entra no Espectador e manda aquele gestinho assim da mãozinha fechada assim, do buraquinho assim, ó, com o fiofózinho assim, ó. Não, mas esse fiofó aí é grande. Tá doido. O tinto tinha que ser fechadinho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Tô, batou, botou o fiofó pra jogo, tomou um balaço, se ferrou, se ferrou, caiu e tá fora para o grande Mr. Gebita. Falaram da gebinha dele, olha aí como volta. Ele volta brabo, depositando no buraquinho do jogador que acabou conseguindo eliminação em cima dele. Tá aí, Mr. Gebita. De novo no jogo, ogrão. Chupa, Temalquil! Falou, Temalquil! E tomou o mito do Mr. Gebita que já estava ali esperando ele, né, esses safados aí que querem fazer parte do Espectador Aleatório. Tira, tira, tira! Tira, tira no Mr. Gebita! Caiu, caiu, caiu! Me deu, para aqui, ó! E foi. Completou pelo Bruninho que estava ali na delegacia justamente. Estava preso, né? Acabou fugindo ali, uma fuga, uma rebelião de detentos. Pegou uma carzinha e saiu dando tiro por aí, um psicopata, o Bruno. Seria, Bruninho, o glorioso vencedor dessa queda? Coloque aí nos comentários se você tá vendo no YouTube. Coloque qual o jogador que vocês preferiram até o momento. Ele dá o slidekin, assim, ó. Ele é um jogador que já tem uma mecânica um pouco mais avançada. Ele tá também com a skinzinha ali do mergulhador glorioso. E vamos lá, Bruninho, vamos com você, que eu tô acreditando em 21 vivos, 12 baixas. Aí é um jogador já um pouco mais experiente, Neves. Eu tô acreditando em Bruninho CMFPS. Parece nome de imposto. É, com certeza nome de imposto. É coisa de CPI do FPS. O quê? Não sei. Vamos embora agora, o Bruninho acelera e vai tentar chegar mais pro centro da safe. 21 jogadores vivos, Bruninho é um deles. Precisa derrubar mais 20 pra garantir a grande vitória aqui no Espectando Aleatórios. Já chamou no Vant, hein? Não tem ninguém muito próximo ali. O Vant vai acabar não pegando esses caras mais perto, mas ele já viu mais uma vítima ali à frente, ó. Ih, mas o Bruninho decidiu rotacionar. Bruninho decidiu ir embora. Bruninho não quer brigar com o cara que tava mais próximo ali à esquerda. Ele vai atravessar e vai subir o morro, trabalhar pelo high ground, que é onde a gente chama de cume. Então só o cume interessa ao Bruninho. Vamos ver se ele vai subir. Ele parou aqui ao lado, hein? Marca agora com a sua carzinha na mão. Arma boa, arma gostosa, arma quente, arma macia, arma dura, arma leve, arma estrogonófica rocambólica. Chamou no Vant de novo. Tomou bala pela lateral. Não tava pegando no Vant, o Berserker. O Berserker estava totalmente invisível no Vant e o Bruninho mamou só um pouquinho. O que eu ri de armadura? O que eu ri de armadura, Neves? O que eu ri de armadura? Você me quebra, velho. E o modo solo, ele é cheio desses exóticos aí. Como o Berserker, que é um clássico zecazinha, Neves. Olha só que safado. Ele fica só no cantinho, na janela, esperando com que os transeuntes fiquem ali na frente pra ele acertar bala. Ele gosta só de dar tiro, ele não gosta de tomar tiro. É, deu match no Tinder. Tá dando match pro vizinho, mas não tem coragem de ir lá bater na ponta. Não, não. É de longe. Olha lá, entrou no Tinder. Ah, eu adoraria. Aí o vizinho foi lá e arrumou outra pessoa e agora ele não tem mais match. Aí ele vai ficar em depressão sozinho. Olha lá. Vai chorar, vai chorar. É, fica ali no... Gostaria de entrar pra uma xícara de café e nunca entra. Tá ali, ô Berserker. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Entendeu? E não pega. Vai lá, vai lá. Duas horas depois... Ele viu, ele viu. Ah, ele deu uma coronhada no ar pra comemorar que o cara saiu. Se atrapalhou completamente nos controles. O cara entrou na casa dele, velho. Agora ele tá chateado. O cara subiu. É agora. Ele tenta o disparo, acertou no calcanhar. Quase conseguiu a eliminação. Neves, é um animal de tetas jogando COD. É claramente um animal de tetas. É extremamente exótico. Olha só. Olha a cabecinha. Olha lá. Ele não atira, ele não atira. Só atirou na hora que veio. Ele veio de lá pra cá e ele falou, opa, é recíproco. A jogabilidade é absolutamente gostosa. Fugiu. Fugiu. O adversário tava igual um lagarto na pedra ali, tomando sol. Sabe? Só põe a cabecinha assim, ó. E aí o Berset ficou com medo. Ficou com medo de você ver a cabecinha. De repente chega perto. É um cobrão. E aí pegou o jipinho, rotacionou. Oi. Será que o lagarto mama? Será que o lagarto não mama, não. O lagarto tem a ver com ovo. Será que o lagarto mama? Será que o lagarto mama? Se o lagarto então mamar, vai ficar bacana? Será que o lagarto morde? Será que o lagarto morde? Se o lagarto então morder, vai levar o sacode? Ah, eu andava muito triste com o tremendo baixo astral. Comprei o filhote de lagarto, que é pra eu ficar legal. Mas eu tenho um problema. Eu não sei como cuidar. Eu preciso gentilmente de alguém pra me ensinar. Eu já comprei ovo picado, mas já gastei uma grana. E pergunto a você, será que o lagarto mama? Será que o lagarto mama? Será que o lagarto mama? O lagarto então mamar, vai ficar bacana. Será que o lagarto morde? Bana Néz falou aí. Bana Néz falou aí. Bana Néz aí. Bana Néz, porra. Oba, oba, tira, tira. Passa porra. Filho da puta. Foi mal, mãe. Foi mal. Desliga esse computador agora. Um, dois, três. Calma, é jogo, é jogo. Beteca agora vai vir pro final do game. São 13 jogadores vivos. É 13, porra. Ele vai avançar. Ele sabe onde vai fechar a próxima safe, porque ele fez uma banderola. É um viciado em radar, é um viciado em ficar no cantinho, é um cagão. Tá completamente escondido, tá com medo o Berserker. Tem que tirar esse nick. Tem que colocar uma outra coisa aí, porque Berserker... É. O Berserker é o cara que é sanguinário, né? O Berserker é... Se você gosta de anime também, tem aquele anime que o cara tem uma espada gigantesca, o Guts sai picando todo mundo, é o cara, né? Um mercenário aí, um guerreador. Ele não é um guerreador, ele é um cagão. Sabe o que é o pior, Nebis? É que quando eu jogo solo, eu morro pra uma porra dessa. Não, ele sempre morre, né? A gente fica revoltante. A gente fica estrogolando. A gente fica cuspindo maribonda. A gente fica, né? Vomitando farofa aí. A gente fica puto, puto. Fica puto. Esse tipo de jogador ganha. Ganha. Você tá dizendo que Berserker seria o vencedor dessa partida, Nebis? Você tá dizendo isso? É você que tá falando que ele ganha. Berserker, estamos contigo. Hoje é o dia de você escrever o seu nome na história, Berserker. Hoje é o dia de você brilhar. Hoje é o dia de você se tornar lendário, imortal, inesquecível. Vença essa partida, Nebis. E está tudo nas suas mãos. Vai, Berserker. A torcida tá com você, Berserker. Agora ao vivo, em definitivo, diretamente nessa live. Estamos juntos com o Berserker. Todas as emoções rolando. Mais de 40 minutos e a gente mirando no mesmo lugar. Puta merda, sai daqui. Bora que bora. Da liquidar, ali, propaganda. Vassouras, Rossi. Vai, que vai, que vai. Esperamos mais uma vez. Berserker continua mirando ali. Ele respira fundo. Quietinho no canto. O gás vem chegando. Ele vai mirando. Nossa senhora, a mira é muito dura. A mira é a melhor mira de todas. Tentou chamar mais uma vez no tablet e não achou ninguém. Continua mirando no mesmo pixel. O cara vai passar, o Berserker não atira. O Berserker não atira. Olhou agora, aproximou ainda mais a mira. O cara tá ali no canto. O Berserker seguro. Spray consegue a eliminação, o grande Berserker. Tirou mais um do jogo. O Berserker joga demais. É artista, é atleta. É um artista da bala, o grande Berserker. Nem fodendo. Nem fodendo. Neves, ele está no modo crocodilo. Que é um predador feroz, porém que fica sempre deitado. Entendeu? Esperando a sua presa passar. Foi o que aconteceu ali com o meliante. Exatamente, ele tá vendo o disparo saindo lá do outro lado do bondinho, hein? E lá vem o Berserker. Correndo pela ponte. Correndo em campo aberto. O Berserker tem que sair um pouquinho do gás. Exatamente o que ele faz. Ele marca o bondinho. O cara sai à direita. Ele sabe disso. Trouxe agora no spray. Acertou, pelo amor de Deus. Berserker, ele é maravilhoso. Olha, ele puxou a bazuca. E meu... Nossa! Bandeirão é o canal do esporte. Meu pai do céu. Jesus, o que eu acabei de ver aqui agora. O que eu vou dizer lá em casa? Que porra foi essa, Berserker? Mas foi muito longe do gol. Mas foi muito longe do gol. Esse recorreo babaz... Por cima do gol! Roberto Bade é tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! Puta que pariu, velho. Esse foi o pior tiro que eu vi na minha vida, Neves. Puta merda, Berserker. Parabéns. E vai continuando aqui o Berserker tentando pegar o cara passando pelo outro lado. Passou correndo. O grande Berserker que ele vai comprar agora. Comprou a máscara. Inteligente o Berserker. Vai continuar acelerando aqui pela ponte. O cara já sabe da existência de Berserker. Ele já está na marcação. Será que o Berserker continua? Ele pega aqui, apoia a sua arma e já está na marcação. Subiu na beirada do Berserker. Deu ruim, Berserker. E agora? Agora ele vai conseguir fazer a passagem. Chamou na placa. Já vem Berserker. O joga, joga muito. Sabe o que faz o Berserker aqui no Warzone. São quatro jogadores vivos. Ele já conseguiu quatro eliminações. Agora ele se esconde atrás do mato. Tem vagabundo. Tem um cara aqui à frente. Olha, se fim da festa é bem para ele, hein, Oro? Três vivos, Neves. Três vivos. É você, Berserker. Você é escolhido. É você, Berserker. Vamos ouvir um grande fala dele no final do jogo. Será? Será que vão falar um grande fala dele, grande Berserker? Nosso artista da bala. É você, Berserker. Berserker marcado aqui mais uma vez. Olha, ele nem respira. Fala comigo. Eu acredito, eu acredito. Seria Berserker o campeão dessa queda. Você só precisa de uma bala, Berserker. Você só precisa matar o último. Essa cringona sua vai cantar. Vai, garoto, que estamos contigo. Final de jogo. Gás chegando. O cara que estava na casa vai ter que correr. O Berserker sabe disso. Está marcando durinho. Aqui ele vem subindo. Rastejando, ó. O Gás nas costas. Olha, o Berserker já viu. O cara viu o Berserker e está atirando da moita. O Berserker segura o Spay. Mas caiu o Berserker. Berserker eliminado. Final de jogo na tela. Vai caindo mais uma. Chegada perto dos guys. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Cadê a tira? Acabou. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Cadê a imagem? Eu estou falando. Tem alguma coisa de errada, cara. Tem alguma coisa acontecendo. Eu não consigo ver a tela de um vencedor, velho. 22 episódios. Um vencedor. Puta. Cara. Henrique, grande Henrique. Henrique. Vitória do Henrique. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Joga como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro e do Neves. Assine o canal dele também na Twitch. Lá twitch.tv. E também no YouTube. Neves, o nosso glorioso narrador do Zé Casinha. O nosso conteúdo é diferente. E aí